Eu estou aqui com uma dica super prática para o que comprar na sua viagem. Então se você vai viajar para uma outra cidade, visitar uma prima ou amiga, viajar para fora, como economizar na compra nessa viagem que você morre de vontade de comprar tudo, né? Então a louca das anotações, é óbvio que vai ter anotações, mas nos tempos modernos de hoje pode ser pelo celular. O que eu recomendo? No primeiro dia de viagem você não sair comprando tudo que vem pela frente. Ah, eu quero, eu nunca venho aqui, eu nunca vou voltar. Não. Calma. Respira fundo e vai. Então, o que eu recomendo? Você tirar foto do que você quer comprar ou anotar, dependendo do que você quiser, para no final desse primeiro dia você ver o que realmente você quer. Você vai ver que mais da metade das coisas que você anotou era desejo da hora e depois você vai falar Nossa, quando que eu vou usar essa camiseta? Onde eu estava com a cabeça para esse colar? Enfim, vai te ajudar muito. Eu acabei de fazer uma viagem para Londres quatro dias, então o que eu fiz? Eu tirei foto das lojas do que eu gostava, eu tirei foto de look de rua do que eu gostava nas meninas e eu ia procurar nas lojas. Eu, nas revistas, nossa, eu estava com vontade de comprar uma camiseta militar. Ou uma camisa, que é essa que eu estou lindona. Então, fui pesquisando e fui procurando versões baratas, às vezes tem coisa que tem em todas as lojas, então qualquer a mais, ou em conta, ou com uma qualidade melhor, um preço bom. E aí, no penúltimo dia e no último dia, que eu fiz as minhas compras. Então, deu para respirar, eu gastei menos do que eu achei que eu ia gastar, porque eu fui super contida e respirei fundo. E vou contar para vocês o que eu comprei. Então, a primeira é essa camisa militar, que eu mostrei para vocês, porque o militar vai voltar com tudo e eu quero muito. A segunda é a minha calça rasgada no joelho, que eu já usei bastante. Eu vou colocar fotinhos no Instagram para vocês darem uma olhada, que eu estou usando muito ela, ela está andando sozinha. Outra coisa que está andando sozinha é o meu sapato tipo Vans, de bico fino, que eu estou apaixonada. Que eu vi na revista, no aeroporto, que tinha desconto a Aldo, e aí se você comprava o sapato, você tinha desconto de 20 libras no acessório. E aí eu ganhei praticamente essa pulseira de graça, porque ela era 15 libras. Então, é um sapato, mas isso deu menos do que o sapato sozinho. Essas promoções de lá de fora são uma raça. Outro sapato que eu comprei, esse masculino, lindo, né? E aí, algumas bijus. Então, biju, o que eu fiz? Eu queria muito uma que está bombando lá fora e já tem na Zara, já tem na Riachuelo, na Ceará, nessas boutiquezinhas de shopping que eu já vi. Que é essa meio, bem fechadona aqui, parece tipo coleira. Eu sei coleira de cachorro, gente, não tem jeito. E biju, mas com cara de... de... festinha, né? Aí eu vou colocar pra vocês depois. Comprei uma t-shirt que eu amei, dos ursinhos carinhosos. Uma camiseta bordada, chiquérrima. Uma coisa chique, sempre legal comprar. Tá, pessoal? Coisa chique, vale muito a pena. Meu chapéu. Então, um vinho. Sou apaixonada por chapéu, né? Vocês sabem, vocês já estão vendo por aí, provavelmente, todas as minhas fotos. E o meu verde. E três tricôs que eu vou mostrar pra vocês. Um deles é super esportivo, que é a moda que vai vir com tudo. Vocês vão arrasar. E aí, todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês, eu fiz algumas fotinhos. E vou espalhar por aí, Instagram, blog, vídeo, etc. Pra mostrar pra vocês como usar eles, como que ele tá na tendência, o que que eles estão fazendo. Eu sou uma fashionista louca, maníaca. Então, comprei produtos que são mais fashion, sim. Se você quiser viajar e comprar, preciso comprar regata branca, barata. Meu, arrasa e vai comprar regata branca. Eu quero muito um jeans básico skinny. Compre um jeans básico skinny. Depende da tua lista. Eu sou uma pessoa, você é outra. Use a tua lista, mas não esqueça de não sair comprando tudo que vê pela frente. Porque no final do dia, você nunca vai usar aquela peça que você comprou em segundo ou terceiro lugar. Você vai ver. Lembra de mim ou da tua mãe que te falou isso um dia, né? Espero que vocês tenham gostado, que ajude muito vocês. E não esqueçam de se inscrever pra serem os primeiros a ver as dicas aqui, ó. Sai arrasando, contar pra todo mundo que vocês foram os primeiros a ver. Beijinho, até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto